Por que tentei te ligar, não quis me atender? Por que tentei te ligar, não quis me atender? Por que tentei te ligar, não quis me atender? Agora você veio dizer que não quer mais me ver Amor, 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 pensa em mim, pensa em nós E agora você veio dizer que não quer mais me ver E agora você veio dizer que não quer mais me ver Amor, 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 pensa em mim, pensa em nós E agora você veio dizer que não quer mais me ver E agora você veio dizer que não quer mais me ver E agora você veio dizer que não quer mais me ver Por que tentei te ligar, não quis me atender? Por que tentei te ligar, não quis me atender? Por que tentei te ligar, não quis me atender? Por que tentei te ligar, não quis me atender? Por que tentei te ligar, não quis me atender? Por que tentei te ligar, não quis me atender? Por que tentei te ligar, não quis me atender? Amor, amor, amor Arte do Gueto, R.A.P.